Tenho aqui uma fonte de alimentação em que podemos criar uma diferença de potencial e vermos a corrente que vai passar num circuito simples, como está aqui. Vamos verificar a lei de Ohm, que se eu aumentar aqui a tensão, começa a passar mais corrente. Se eu baixar a tensão, também baixa a corrente. E podemos ver que é a tensão que vai obrigar a corrente a passar, porque se eu mexo aqui na corrente, não acontece nada. Este é um circuito simples e vamos montar um circuito agora em série. Para montar o circuito em série, vou precisar de duas lâmpadas. Vamos este caminho aqui, tenho que agora vir para este terminal e juntar assim. Vamos ver aqui o que acontece à corrente. Bem, aqui ela não estava ligada, por isso não estava a passar corrente. A corrente baixou, vamos tentar lembrar. Vou tirar este para ligar aqui diretamente. Ela estava com 0,26 e agora as lâmpadas são um pouco diferentes. Não fica exatamente metade, mas tenho o circuito em série. Se eu abrir aqui, não vai apagar outro. Não deixa passar a corrente. Para colocar em paralelo, vamos pôr aqui lá à frente, para ser mais fácil de ver. E reparar que aqui a corrente é 0,25 e vou ficar... O gerador vai ter que distribuir mais corrente e vamos ficar com o dobro. É importante. A tensão manteve-se, aqui tem um gerador ideal e vamos ter sempre... Se eu desligar esta lâmpada, ele passa só a corrente. Então significa que em paralelo S, estou a somar as correntes, mas o gerador tem que libertar mais corrente. Então, vamos lá.